Nós recebemos uma determinação do Ministério da Saúde, isso foi um acerto ontem com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós tivemos problema com o lote de vacina produzido pela BioVet, em detrimento desse problema que nós tivemos com esse lote, o Ministério tomou por decisão cancelar a campanha de vacinação em todo o país. A perspectiva é de que a gente trabalhe num futuro bem próximo com a vacina anterior. Com a Fuensalida Palácio, e não mais com a Cultivo Celular, até que seja feita essa correção nesse lote, na produção dessa vacina pela BioVet. Então nós não estamos agora, a determinação do Ministério é que a gente aguarde uma nova recomendação, seja para trabalhar com um novo lote de vacina da BioVet, seja para trabalhar com a antiga vacina que é a Fuensalida Palácio. E nós vamos estar aguardando, e logo que a gente tenha uma nota técnica do Ministério, dizendo qual o procedimento que a gente tem que estar, as ações que a gente tem que estar desenvolvendo para retomar a cobertura vacinal da vacinação canina e felina no país, a gente vai estar soltando essa nota técnica para vocês, da imprensa e para toda a população.